Serra Negra. Ela está a 150 quilômetros da capital paulista. Essa proximidade fez da região o lugar perfeito dos paulistanos durante o ano todo. Em especial, no inverno. Quem vem à Serra Negra busca não apenas a tranquilidade que a cidade oferece, mas aproveitam também para atualizar o guarda-roupa com as malhas e couros encontrados aqui, a preços bem abaixo do mercado. São mais de mil lojas e é tanta vitrine que vale a pena uma dose a mais de preparo físico e disposição. Mas uma delas é, sem dúvida, a mais tradicional, a Casa Vânia. E olha que prazer, que honra. Estamos conhecendo aqui e mostrando para você a história de sucesso dessa loja, que é tão querida aqui por todos que visitam a cidade de Serra Negra. Prazer, seu Oswaldo. Obrigada por nos receber aqui do APTV. A gente é cliente, estamos sempre aqui com vocês. É uma loja que a gente aprendeu a gostar, né? As peças são muito bonitas. Como o senhor é fundador, eu começo perguntando, né? Como é que tudo isso começou? O começo da Kid. Começou com sandália. A crise começou a bater aí, falei, vamos mudar. Aí mudei pra roupa. Uma atitude que deu certo. Seu Oswaldo lembra que ao tomar essa decisão, muitos comerciantes da época achavam que a Casa Vânia não duraria muito tempo. Quando ele começou aqui, ele veio da roça, né? Sitiente. Aí falaram, aqui o centro da cidade era muito restrito. Assim, todo mundo fabricava sandálias, não é mesmo, Seu Oswaldo? E aí falaram assim, esse caipira chegou aqui, não vai durar 15 dias, viu? E durou 50 anos, né? Pois é, pra quem falou que ia durar 15 dias, né? Faz tempo, né? Esse sucesso, que já duram cinco décadas, tem uma responsável. A patroa. Né, Dona Geni? Graças a Deus. Com a crise que deu lá na sandália, aí a minha patroa começou a pôr bordado na loja. Ah, que bonitinha, chama de patroa. Como chama a sua esposa? Geni. Dona Geni. Beijão pra senhora, viu? Aí começou uma malha, na época chamava judoca. Nossa, essa é antiga? É antiga, então. Tinha um cordãozinho pra lá. Um cordão grande aqui, ó. Era lã ou era linda? Lã, lã, lã. No começo era só lã, Seu Oswaldo? Só lã. De varejista, Seu Oswaldo transformou a casa Vânia em malharia, oferecendo matéria-prima de qualidade para centenas de outros varejistas. Para Seu Oswaldo, não há crise. Nesses 39 anos, o senhor passou várias situações econômicas do país, né? E eu quero saber, teve alguma que abateu o senhor ou alguma que o senhor sofreu um pouco mais, falou, puxa, essa ou foi muito boa ou foi muito ruim, tem alguma história assim? Não, não tem nada. Não? Eu sempre fui otimista. Não tinha crise pro senhor? Aí, gente, vai aprendendo com Seu Oswaldo essa história. Tem gente que põe muito foco na crise, né? É, mas... A crise tá lá e já tá sofrendo aqui, já tá sofrendo aqui, já tá... O senhor é um otimista. Otimista. E é um empreendedor, né? Conhecer Seu Oswaldo é uma honra. Mesmo depois de anos de trabalho duro e consolidando o sucesso da própria empresa, ele continua na ativa. Claro que hoje quem administra o negócio é a filha e o gelo. É sempre um prazer muito grande trabalhar com a família e dar continuidade a um esforço tão grande da minha sogra, dona Geni, do Seu Oswaldo. Por quê? Foi fácil continuar. Uma firma de credibilidade no ramo, já com facilidade, nós só conseguimos aprimorar o que já vinha sendo feito há anos. A Vânia assumiu, inclusive, a parte de modelagem das roupas. É ela que cria peças lindas como essa. A gente tem que saber um pouco de moda, das cores que são tendência e aproveitar e fazer o que tem de mais bonito, bordado. Você pesquisa muito? Tem que pesquisar, né? Tem que estar por dentro, senão você acaba não vendendo, né? A gente tem que vender, né? Paulo reconhece a importância de ter uma equipe focada e envolvida com a empresa. E também não posso deixar de agradecer a grande equipe que a gente tem por trás, os nossos funcionários que sempre nunca nos deixaram em momento nenhum aí, estão sempre do lado para o que der e vier. E pelo visto, essa turma está preparada para outros 50 anos que virão pela frente, não é mesmo? E é sempre um motivo de muito orgulho, de satisfação e nós só temos que agradecer por estar aqui à frente dos negócios por mais de 30 anos e agora poder dar continuidade aos filhos se quiserem continuar.